Olá pessoal, estamos aqui para mais um Papo de Blogueiro e hoje estamos tendo a oportunidade, a honra de receber dentro do Barreiras Notícias aqui, Pimentel, prefeito de Catolândia, que vai falar um pouco para nós sobre Catolândia ontem e hoje. O importante é agora, né Pimentel? Pimentel, seja bem-vindo dentro do Barreiras Notícias. Bom dia Modesto, bom dia equipe de Barreiras Notícias. É um prazer estar falando nesse meio de comunicação, onde todos que estão nesse momento acessando vão ter a oportunidade de saber as notícias do município de Catolândia. É um prazer enorme estar passando, levando as pessoas que estão lá na ponta, as notícias do nosso município, o município que nós pegamos ele praticamente falido, no município, onde tinha uma dívida de R$ 152 milhões, R$ 3 milhões, R$ 152 mil de INSS de dívida. Parcelamos e pagamos todo mês, a gente paga essa dívida. Parcelamos a dívida do PASEP de R$ 78 mil, parcelamos e estão pagando. Parcelamos a dívida de R$ 35 mil para a Embasa, já pagamos. Parcelamos a dívida com os professores da educação, da gestão passada e nós pagamos a dívida, parcelamos em cinco vezes e pagamos a dívida, que o gestor passado deixou essa dívida aqui no município e nós parcelamos e pagamos essa dívida. Tevetel, uma das coisas que mais me chamou a atenção desta vez que vim agora aqui em Catolândia foi a estrada. Rapaz, mudou 100% o asfalto e eu queria que você falasse um pouco para nós sobre essa conquista que o seu governo teve, a sua administração teve. É um prazer, é um momento ímpar na minha vida, eu fui vereador por um mandato, vice-prefeito por dois mandatos e agora prefeito. Então a gente tem a oportunidade de dar o melhor da gente e eu estou feliz porque essa obra é uma obra que vários prefeitos que aqui entraram, prometeram para o povo, usaram o povo para ganhar os votos e nada acontecia. Mas graças a nossa parceria com o governo do estado e o governo entendendo a necessidade de resolver o problema do município de Catolândia, um município que tem 3.250 habitantes, pequeno em população, mas um município grande em território, maior que centenas de cidades da Bahia, inclusive Catolândia é maior do que Salvador em fase de território, ou seja, um município grande em território, pequeno em população, mas um município difícil de administrar, mas com muita dificuldade, a gente está colocando as coisas em ordem. Hoje Catolândia, com 52 anos de emancipado, está recebendo um asfalto, um asfalto que liga Catolândia à São Desidério, onde eu aproveito a oportunidade, mando um abraço ao meu parceiro, companheiro Demi, tem sido meu parceiro nas orações difíceis. Então eu agradeço também essa amizade que a gente construiu junto e a gente quer manter essa parceria levando ao município de Catolândia, um município de desenvolvimento, um município de oportunidade, um município que ficou muito tempo sem oportunidade, um município onde a nossa juventude tinha que procurar outros municípios para conseguir um emprego. E agora com esse asfalto, com água doce que tem no município de Catolândia, com as vantagens, com o desenvolvimento, com o clima que nós temos aqui no município, que é o melhor clima do oeste da Bahia, é o clima aqui de Catolândia, o clima europeu. E eu queria que você falasse um pouco também sobre este evento festivo que a Prefeitura de Catolândia está promovendo aqui, que é o Catofolia, né? E eu queria que você falasse para nós um pouquinho aí, convidar essa população, convidar os que moram em Barreiras, a cidade da nossa micro região. É uma oportunidade nossa, usando os meios de comunicação e vocês que estão me ouvindo neste momento, me assistindo neste momento, que venham ao nosso município participar da festa do Catofolia, dia 25, 26 e 27, as festas do município, com grandes atrações que nós contratamos. Então, para nós vai ser um prazer ter vocês aqui do município, temos orgulho de receber vocês aqui. Catolândia é uma cidade ordeira, uma cidade que o povo é hospitaleiro, então nós temos as condições de receber vocês e dar o melhor da gente para as pessoas que vêm de fora e vai ser um prazer enorme ter vocês no nosso município. E, prefeito, o ano passado não teve e esse ano terá. É por causa da política, não? Olha... Por que não teve o ano passado? Modesto, como eu te falei, eu peguei um município falido, um município onde não tinha uma escola que pudesse funcionar. Nós tivemos que reconstruir todos os colégios do município, todas as creches do município, os transportes escolares, todos os sucateados. Nós tivemos que reformar os transportes escolares do município, tivemos que reformar os postos de saúde, as estradas, a infraestrutura, não tinha uma caçamba rodando. Tivemos que comprar mais de 30 pneus para caçamba, para mecânica, para trofas, fazer motor para mecânica, fazer motor de micro-ônibus. Ou seja, foi um gasto muito alto. E fora isso, nós pagamos 947 mil reais de dívida da gestão passada. Como é que nós íamos fazer uma festa? Não tinha condição. Agora, graças a Deus, nós nos organizamos. Já pagamos 30% da festa, que vai acontecer agora no dia 27, já pagamos 30%. Qual é o dia da festa? 25, 26 e 27. Atrações importantíssimas, Sempareia, Sai de Bamba, Toensia, Marquim Bahia, Genivaldo, os Bairro 2, os Gateares, vacinação. Me diz uma coisa, então nessa data provavelmente o asfalto já vai estar sinalizado, que eu vi que pecaram. Pecaram ou não está dando prazo ainda a sinalização? O asfalto terminou de concluir agora, agora está em fase de sinalização. Acredito eu que essa semana o asfalto já vai estar sinalizado. Estive hoje com o doutor Paulo Basto, que inclusive ele também participou de uma licitação no nosso município, que vai asfaltar o povoado de Mozondó, uma comunidade, a maior comunidade de Catolândia, nós vamos deixar a comunidade toda asfaltada. Segunda-feira já começa a obra. Prefeito, como o nosso tempo é pouco, eu queria perguntar para o senhor sobre Rui Costa. O que o senhor acha de Rui Costa? Ganha ou só vem para brincar? Olha, você está me ouvindo nesse momento. Eu costumo dizer o seguinte. Há 12 anos atrás, você ia nas festas aqui do município, na região aqui do oeste da Bahia, e você só via cavalo e bicicleta. Você ia na casa do município, e hoje você vê carro e moto. Já melhorou a vida do povo. Antigamente, você ia na casa de um pobre, só tinha uma televisãozinha. Quando tinha uma televisãozinha preta e branca, com uma esponja de bombril na antena. E hoje você vê todos os pobres, e hoje tem televisão, geladeira, fogão, televisão de qualidade, parabólica. Ou seja, melhorou a venda do povo. O salário mínimo era 89 dólares. Hoje o salário mínimo é mais de 300 dólares. Então melhorou a venda do nosso povo. Isso de 12 anos para cá, de Lula para cá. É um projeto do governo do Lula, que a Dilma abraçou. O Wagner melhorou a venda do povo. Catolânia, por exemplo. Hoje tem estrada, tem água doce, porças artesianas, água encanada. Ou seja, tem que melhorar mais? Tem que melhorar mais. Porque nós sempre queremos mais, queremos melhor. Mas quem governou no passado, nada disso foi feito. Ou seja, quer votar para não fazer nada? Fica onde está o nosso Estado, o nosso governo federal, está em boas mãos. Rui Costa vai dar continuidade, o governo Wagner e Dilma vai dar continuidade ao governo que ela pegou de Lula. Ou seja, tem uma certeza absoluta que um país que não tinha oportunidade, uma Bahia que não tinha oportunidade. E hoje você tem mais de 7 milhões e meio de universitários na faculdade. Antigamente, só quem tinha faculdade era filho do seu fulano. E hoje nós que somos pobres, não é porque eu sou prefeito, mas eu sou filho de reforma agrária. Então a gente hoje tem a oportunidade de dar um estudo melhor para o nosso povo. Prefeito, uma última pergunta que eu não estou quebrando o protocolo como é de costume. que o Barreiro da Justiça é um veículo de informação com informalidade. E eu lhe pergunto o seguinte, o que eu lhe perguntei que eu não deveria ter lhe perguntado? Você me pergunta... Olha, vergonha, Modesto, é difícil de fazer... A única pergunta que você não perguntou é que Catolândia hoje está no trilho de desenvolvimento. E você que vê que a mudança de Catolândia foi radical. E nós, às vezes, fechamos olhos para o povo. Mas abrimos olhos para o município e para o Estado e para o governo federal. A Catolândia é uma cidade que precisa desenvolver. Então, vamos lá.